Transcrição e Legendas Pedro Negri Vem comigo, como é que pode? Bem hoje em dia, últimos tempos vivemos a postasia E quem é santo? Se santifique, seja fiel e até a morte fique firme Como é que pode? Bem hoje em dia, últimos tempos vivemos a postasia E quem é santo? Se santifique, seja fiel e até a morte fique firme Imagina se Jesus volta agora, irmão Conserta tua vida agora, ele vem como ladrão Amigo Jesus vai voltar à meia-noite de surpresa Amigo Jesus vai voltar à meia-noite de surpresa Só no piscar de olhos, olha que beleza Amigo Jesus vai voltar à meia-noite de surpresa Se santifique, se santifique, seja fiel e até a morte fique firme Como é que pode? Bem hoje em dia, últimos tempos vivemos a postasia E quem é santo? Se santifique, seja fiel e até a morte fique firme Imagina se Jesus volta agora, irmão Conserta tua vida agora, ele vem como ladrão Amigo Jesus vai voltar à meia-noite de surpresa Amigo Jesus vai voltar à meia-noite de surpresa Amigo Jesus vai voltar à meia-noite de surpresa Olha que beleza É Marcio Torres da Oliveira, viu? Eu vim trazer uma palavra de despertamento pra você Fui! Vai! Agora sim, viu? Essa você não esperava! Vem comigo! Quem diz que o piseiro é de Lúcifer? Não dê ao diabo, Deus deu a você! Ele não criou nada e veio pra perder, não tem nada! Deus deu o piseiro pra tu, também não dê de presente pro cão! Baby, não vem a Deus no piseiro, eu vou! Se tu não quiser deixar eu, deixa eu canto! Canto, já canto e tá dentro de mim! Eu boto o piseiro no calor, no carro, a pressão do piseiro! Pra quem te ir? Quem diz que o piseiro é de Lúcifer? Não dê ao diabo, Deus deu a você! Ele não criou nada e veio pra perder, não tem nada! Deus deu o piseiro pra tu, também não dê de presente pro cão! Baby, não vem a Deus no piseiro, eu vou! Se tu não quiser deixar eu, deixa eu canto! Deu o piseiro pra tu, também não dê de presente pro cão! Baby, não vem a Deus no piseiro, eu vou! Se tu não quiser deixar eu, deixa eu canto! Diz que o piseiro é de Lúcifer, não dê ao diabo, Deus deu a você! Ele não criou nada e veio pra perder, não tem nada! Deus deu o piseiro pra tu, também não dê de presente pro cão! Baby, não vem a Deus no piseiro, eu vou! Se tu não quiser deixar eu, deixa eu canto! Não, não dê, baby, pro diabo! Deus criou também o piseiro, só você que ainda não se ligou! Não se ligou, Deus deu o piseiro pra tu, também não dê de presente pro cão! Baby, não vem a Deus no piseiro, eu vou! Se tu não quiser deixar eu, deixa eu canto! Eu vou te limpar de novo! Eu vou te liberar! Eu vou te liberar! Eu vou te liberar! Vamos lá! Jesus morreu por mim na cruz Tirou-me das trevas para sua luz Agora eu tenho esperança Eu condenado, mas Jesus me fez uma nova criatura Oh meu Deus, muito obrigado pela vida eterna Mas vou gastar a minha vida nessa terra Prega a tua palavra Dizer ao mundo que é Jesus que salva Enquanto Jesus Cristo não volta Eu vou falar de Deus nessa terra De Deus nessa terra De Deus nessa terra Enquanto Jesus Cristo não volta Eu vou falar de Deus nessa terra De Deus nessa terra De Deus nessa terra Vai! Oh meu Deus, muito obrigado pela vida eterna Mas vou gastar a minha vida nessa terra Prega a tua palavra Dizer ao mundo que é Jesus que salva Enquanto Jesus Cristo não volta Enquanto Jesus Cristo não volta Eu vou falar de Deus nessa terra De Deus nessa terra Enquanto Jesus Cristo não volta, eu vou falar de Deus nessa terra De Deus nessa terra, de Deus nessa terra Enquanto Jesus Cristo não volta, eu vou falar de Deus nessa terra De Deus nessa terra, de Deus nessa terra O mundo já é o maligno, vai vendo e crendo E a panteza de diabo vai te corrompendo O mundo já é o maligno, vai vendo e crendo E o pecado que vai só te subvertendo Vacilão, eu vim pra te despertar Vacilão, eu vim pra te despertar O mundo te envolve com tanta proposta e você se joga na pista Em breve o som da trombeta que toca Vem pra vida Jesus vai voltar Jesus vai voltar Jesus vai voltar O mundo envolve você e te aprisionando O mundo envolve você e te aprisionando O mundo já é o maligno, vai vendo e crendo E a panteza de diabo vai te corrompendo O mundo já é o maligno, vai vendo e crendo E o pecado que vai só te subvertendo Vacilão, eu vim pra te despertar Vacilão, eu vim pra te despertar O mundo te envolve com tanta proposta e você se joga na pista Em breve o som da trombeta que toca Vem pra vida Vem pra vida Jesus vai voltar Jesus vai voltar Jesus vai voltar O mundo envolve você e te aprisionando O mundo envolve você e te aprisionando E essa aqui é parceria com o Isaac Gospel Produções Não foi Deus quem te machucou Não foi Deus quem desapontou É muito fácil, ilusão Deus leva a culpa pela sua frustração Por isso eu pensei Que sua escolha te afundou de vez O problema é culpar Quem não tem Achar o culpado é muito fácil, eu sei Deus não é o culpado Deus não é o culpado Deus não é o culpado Você só tá colhendo o que um dia tu cantou Deus não é o culpado Deus não é o culpado Deus não é o culpado Você só tá colhendo o que um dia tu cantou Não foi Deus quem te machucou Não foi Deus quem desapontou É muito fácil, ilusão Deus leva a culpa pela sua frustração Por isso eu pensei Que sua escolha te afundou de vez O problema é culpar Quem não tem Achar o culpado é muito fácil, eu sei Deus não é o culpado Deus não é o culpado Deus não é o culpado Você só tá colhendo o que um dia tu cantou Deus não é o culpado Deus não é o culpado Deus não é o culpado Você só tá colhendo o que um dia tu cantou Deus não é o culpado Deus não é o culpado Deus não é o culpado Você só tá colhendo o que um dia tu cantou Deus não é o culpado 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 Você só tá colhendo o que um dia tu cantou Olha o swing nessa banda É! Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho no gênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas sim a vida eterna O mundo só piora a cada dia E não tem nada bom para te dar Estão falando de amor sem amar Ferimos nosso próximo sem pensar Estão tentando enganar Quem é fiel Distorcendo a palavra do pai Um povo que se alegra com a maldade Precisam conhecer a Deus de verdade Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar de Jesus Jesus quem me salvou Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me salvou Foi Deus quem me salvou Se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Jesus quem me salvou O mundo só piora a cada dia E não tem nada bom para te dar E não tem nada bom para te dar Estão falando de amor sem amar Estão falando de amor sem amar Ferimos nosso próximo sem pensar Estão tentando enganar Quem é fiel Quem é fiel Distorcendo a palavra do pai O povo que se alegra com a maldade Precisam conhecer a Deus de verdade Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar Jesus Jesus quem me salvou Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar Jesus Jesus quem me salvou Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar Jesus Jesus quem me salvou Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Só pra falar de amor, eu vou falar Jesus, Jesus quem me salvou Sua mente trabalha pro seu interesse, nem sabe que a gana se invadiu a sua mente Louco essa noite se perdirem tua alma, e quem ficará pra usufruir da sua riqueza Se sua mente trabalha pro seu interesse, nem sabe que a gana se invadiu a sua mente Louco essa noite se perdirem tua alma, e quem ficará pra usufruir da sua riqueza Trabalhou a vida toda pra construir seu palácio Inocente, inocente, não passar de um coitado Trabalhou a vida toda pra construir seu palácio Inocente, inocente, não passar de um coitado Inocente, inocente, não passar de um coitado Inocente, inocente, não passar de um coitado Trabalhou a vida toda pra construir seu palácio Inocente, não passar de um coitado Incensato, essa noite a sua vida será exigida Então quem ficará com quem preparou? Assim acontece com quem guarda para as riquezas Mas não é rico para com Deus Sua mente trabalha por seu interesse Nem sabe que a gana se invadiu a sua mente Louco essa noite se perdirei com a alma E quem ficará pra usufruir da sua riqueza Sua mente trabalha por seu interesse Nem sabe que a gana se invadiu a sua mente Louco essa noite se perdirei com a alma E quem ficará pra usufruir da sua riqueza Trabalhou a vida toda pra construir seu palácio Inocente, inocente, não passar de um coitado Trabalhou a vida toda pra construir seu palácio Inocente, não passar de um coitado Trabalhou a vida toda pra construir seu palácio Inocente, inocente, não passar de um coitado Trabalhou a vida toda pra construir seu palácio Inocente, não passar de um coitado Ah, inocente Quem vai usufruir de tudo é o Ricardo, viu? Ha-ha! Uh! Ricardo! Foi! Vai! É, Márcio Torres Oliveira, viu? É! Vem comigo! Bem que cê poderia largar esse pecador Bem que cê poderia a Jesus se render Ele é quem te ama e é quem te dá valor Amigo, só depende de você Já provou, brother, tanta coisa diferente Já bebeu, se drogou e nada te preenche E nada te preenche Larga agora o pecado e volta pro pai Se arrependa, volta pra casa do pai Se arrependa, volta pra casa do pai Volta pro pai Se arrependa, volta pra casa do pai Volta pro pai E eu quero mandar um abraço e abraço E eu quero mandar um abraço e um beijo Se arrependa, volta pra casa do pai Se arrependa, volta pra casa do pai Volta pro pai Larga agora o pecado e volta pro pai Se arrependa, volta pra casa do pai Se arrependa, volta pra casa do pai Volta pro pai Larga agora o pecado e volta pro pai Se arrependa, volta pra casa do pai Se arrependa, volta pra casa do pai Volta pro pai É Márcio Torres Oliveira, hein papai Estourou Yeah Uh Quem segura, pai Ninguém Uh Foi Eu sou teu filho Mesmo arrasado por dentro Vim falar a Deus contigo Pra começo de conversa Saiba eu e seu perigo Deus Veja meu desespero No coração enganado O pecado veio a mim e eu fui engordado Prazeres que me afastavam mais e mais do seu lado Mas eu vim me render a você Eu lembrei de quando eu estava perto de ti Mas eu pesquei Como eu senti a tua glória Estou aqui Traz de volta alegria em mim Estou arrependido Mesmo assim ferido Mesmo assim ferido Vem Jesus Não quero estar aludindo Teu abraço Coração quebrantado Me aceita por favor Meu Senhor Não quero estar aludindo Eu sou teu filho Sofri no caminho Entendo que no fundo a culpa é minha por estar assim tão distante Eu me entreguei Eu me entreguei e fui levando de uma forma inconsequente Mas eu entrego minha vida a ti Me entrego a esse amor Imutável, constante e profundo que se entregou Sabendo que no fundo eu sou falho E puro e cheio de pecado Mesmo assim me amou Eu lembrei de quando eu estava Perto de ti Mas eu peguei Como eu sentia a tua glória Estou aqui Traz de volta alegria em mim Eu estou rendido Mesmo assim ferido Vem Jesus Não quero estar aludindo Teu abraço Coração quebrantado Me aceita por favor Meu Senhor Saudades de sentir o teu apago Meu Senhor Meu Senhor Eu estou aqui Mesmo assim ferido Vem Jesus aqui Renasce o torre em Zanifreira Foi Foi E essa aqui é pra explodir sua cabeça Sai da frente que eu tô pronto Vou lançar a palavra Céus e terra passarão Mas não vai passar A palavra Sai da frente que eu tô pronto Vou lançar a palavra Céus e terra passarão Mas não vai passar Você já ouviu falar De guerras e mais guerras Mas não se assuste Não é necessário que aconteça Você já ouviu falar De guerras e mais guerras Mas não se assuste Não é necessário que aconteça É nação contra nação Só você não enxerga Então vem pra cá Converte e se arrependa É nação contra nação Só você não enxerga Então vem pra cá Converte e se arrependa Vai É Márcio Torres Oliveira viu Vem comigo Sai da frente que eu tô pronto Vou lançar a palavra Céus e terra passarão Mas não vai passar A palavra Sai da frente que eu tô pronto Vou lançar a palavra Céus e terra passarão Mas não vai passar Você já ouviu falar De guerras e mais guerras Mas não se assuste Não é necessário que aconteça Você já ouviu falar De guerras e mais guerras Mas não se assuste Não é necessário É nação contra nação Só você não enxerga Então vem pra cá Converte e se arrependa É nação contra nação Só você não enxerga Então vem pra cá Converte e se arrependa É, tem que respeitar o menino de taboquinhas, viu Uuuuh Foi Se inscreve, compartilha, comenta aí Paz Vamos lá Sua vida é preciosa, mas ataca o mundo inteiro e não vale esse risco Só depende de você entregar seu coração, toma o posicionamento O amor te observa, mas ele não rejeita o coração repetido Abre sua mente agora, existe um caminho, tenha esse entendimento Tome sua decisão, céu e inferno, meu irmão, qual a sua decisão? Uuuuh Escolha a benção, meu irmão, tome a sua decisão, prove e veja, Deus é bom Deixa Deus se usar como ferramenta Pregue ao evangelho aqui na terra Pra trazer a luz Aqui está em trevas Trazer paz a quem tá em tormenta Deixa Deus se usar Como ferramenta Pregue ao evangelho aqui na terra Pra trazer a luz Aqui está em trevas Trazer paz a quem tá em tormenta Simbora, pri pri Sua vida é preciosa, mas ataca o mundo inteiro e não vale esse risco Só depende de você entregar seu coração, toma o posicionamento O amor te observa, mas ele não rejeita o coração repetido Abre sua mente agora, existe um caminho, tenha esse entendimento Tome sua decisão, céu e inferno, meu irmão, qual a sua decisão? Uuuuh Escolha a benção, meu irmão, tome a sua decisão Prove e veja, Deus é bom Uuuuh Deixa Deus se usar Como ferramenta Pregue ao evangelho aqui na terra Pra trazer a luz Aqui está em trevas Trazer paz a quem tá em tormenta Deixa Deus se usar Como ferramenta Pregue ao evangelho aqui na terra Pra trazer a luz Aqui está em trevas Trazer paz a quem tá em tormenta Essa é mais um paraíso do Márcio Torres da Oliveira, hein Estourou, papai Pregue ao evangelho aqui na terra Pregue ao evangelho aqui na terra Amigo, infelizmente, o prazer do mundo te segurou E hoje tu se arrepende, come o pão que o diabo amassou Deus não faz a serpensão de pessoas, e tu que tá aí à toa Vem pros braços de Deus, sai dessa vida, para de andar à toa Deus tem pra te coisa boa, vem pra Deus, vem pra Deus, vem pra Deus Meu Deus, não dá mais, minha alma tá aqui sedenta A vida que é uma tormenta, a bad tá forte demais Meu Deus, não dá mais, a tempo cai a minha ficha De tudo que eu fiz na vida, perdoa eu pequei demais Meu Deus, não dá mais, minha alma tá aqui sedenta A vida que é uma tormenta, a bad tá forte demais Meu Deus, não dá mais, a tempo cai a minha ficha De tudo que eu fiz na vida, perdoa eu pequei demais Meu Deus, não dá mais Amigo, infelizmente, o prazer do mundo chegou E hoje tu se arrepende, come o pão que o diabo amassou Deus não faz a serpensão de pessoas, e tu que tá aí à toa Vem pros braços de Deus, sai dessa vida, para de andar à toa Deus tem pra te coisa boa, vem pra Deus, vem pra Deus, vem pra Deus Meu Deus, não dá mais, minha alma tá aqui sedenta A vida que é uma tormenta, a bad tá forte demais Meu Deus, não dá mais, a tempo cai a minha ficha De tudo que eu fiz na vida, perdoa eu pequei demais Meu Deus, não dá mais, minha alma tá aqui sedenta A vida que é uma tormenta, a bad tá forte demais Meu Deus, não dá mais, a tempo cai a minha ficha De tudo que eu fiz na vida, perdoa eu pequei demais Meu Deus, não dá mais É Márcio Torres da Oliveira, hein? É Olha o crente e vaqueiro aqui Sou vaqueiro desde que eu sou mocinho Em vez de rede, uso o laço pra laçar Toda a alma que por mim passar Minha casa hoje serve ao Senhor Falo alto, é bom teu amor Foi difícil o vaqueiro se render Mas Deus lá, sou o vaqueiro de vez Eu sou de Deus Passei a testemunhar Sou vaqueiro e sou de Deus Eu sou de Deus Passei a testemunhar Sou vaqueiro e sou de Deus Olha o crente e vaqueiro aqui Sou vaqueiro desde que eu sou mocinho Em vez de mim, em vez de rede, uso o laço pra laçar Toda a alma, toda a alma que por mim passar Minha casa hoje serve ao Senhor Falo alto, falo alto, é bom teu amor Foi difícil o vaqueiro se render Mas Deus lá, eu sou de Deus Mas Deus lá, sou o vaqueiro de vez Eu sou de Deus Passei a testemunhar Sou vaqueiro e sou de Deus Eu sou de Deus Passei a testemunhar Sou vaqueiro e sou de Deus É, é Márcio Torres Oliveira, hein Quem segura, pai Ninguém Foi! Foi! Simbora e já quer Vem comigo assim, ó Difícil demais Sou imperfeito Eu vou tropeçando Vou falhando E com vergonha de mim mesmo Faz tempo que eu luto Com minha carne, mas não dá E bate o desespero E a culpa por falhar De coração sincero Deus, eu tento melhorar Te peço tua força Vem me ajuda Levantar Levantar Meu Deus, vem me levantar Creio em teu poder Ele se aperfeiçoou Em minha fraqueza Eu vou vencer Meu Deus, vem me levantar Creio em teu poder Ele se aperfeiçoou Em minha fraqueza Eu vou vencer Difícil demais Sou imperfeito Eu vou tropeçando Vou falhando E com vergonha de mim mesmo Faz tempo que eu luto Com minha carne, mas não dá E bate o desespero E a culpa por falhar De coração sincero Deus, eu tento melhorar Te peço tua força Vem me ajuda Vem me ajuda Levantar Levantar Meu Deus, vem me levantar Creio em teu poder Ele se aperfeiçoou Em minha fraqueza Eu vou vencer Meu Deus, vem me levantar Creio em teu poder Ele se aperfeiçoou Ele se aperfeiçoou Em minha fraqueza Eu vou vencer Meu Deus, vem me levantar Creio em teu poder Ele se aperfeiçoou Em minha fraqueza Eu vou vencer Meu Deus, vem me levantar Creio em teu poder Ele se aperfeiçoou Ele se aperfeiçoou Em minha fraqueza Eu vou vencer Meu Deus, vem me levantar Creio em teu poder Ele se aperfeiçoou Em minha fraqueza Eu vou vencer 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 Eu vim falar com você Desde quando passou a esquecer Tudo que eu fiz por você Vim lembrar para você De quando tu orava Meu corpo arrepiava todo E levantava madrugada Pra hora de novo Desprezou de vez Vem correndo o tempo bem Filho, você se jogou no mundo E hoje vive a vida toda errada Eu vim dizer pra você Filho, volta para casa Vim dizer pra você Filho, volta Filho, você se jogou no mundo E hoje vive a vida toda errada Eu vim dizer pra você Filho, volta para casa Vim dizer pra você Filho, volta para casa Eu vim falar com você Desde quando passou a esquecer Tudo que eu fiz por você Vim lembrar para você De quando tu orava Meu corpo arrepiava todo E levantava madrugada Pra hora de novo Desprezou de vez Vem correndo o tempo bem Filho, você se jogou no mundo E hoje vive a vida toda errada Eu vim dizer pra você Filho, volta para casa Vim dizer pra você Filho, volta para casa Você se jogou no mundo E hoje vive a vida toda errada Eu vim dizer pra você Filho, volta para casa Vim dizer pra você Filho, volta Filho, você se jogou no mundo E hoje vive uma vida quando errada Eu vim dizer pra você, filho Volta para casa, vem dizer pra você, filho Volta, filho Você se jogou no mundo E hoje vive uma vida quando errada Eu vim dizer pra você, filho Volta para casa, vem dizer pra você Filho, volta para casa Foi! Eu destruí a minha vida Mergulhei fundo nas drogas, também na bebida Agora eu estou chorando Tudo que eu construí está desmoronando Deus, eu não sei como sair Eu não sei como levantar daqui Eu já tentei fraco, não consegui resistir Eu quero ter de volta a minha vida Eu quero ter de volta o meu lar Eu quero ter de volta o meu lugar Eu quero ter de volta a minha vida Eu quero ter de volta o meu lar Eu quero ter de volta o meu lugar Meu Deus, me ajuda a me levantar Eu destruí a minha vida Mergulhei fundo nas drogas, também na bebida Agora eu estou chorando Tudo que eu construí está desmoronando Deus, eu não sei como sair Eu não sei como levantar daqui Eu já tentei fraco, não consegui resistir Eu quero ter de volta a minha vida Eu quero ter de volta o meu lar Eu quero ter de volta o meu lugar Eu quero ter de volta a minha vida Eu quero ter de volta o meu lar Eu quero ter de volta o meu lugar Eu quero ter de volta a minha vida Eu quero ter de volta o meu lar Eu quero ter de volta o meu lugar Meu Deus, me ajuda a me levantar Eu quero ter de volta o meu lugar Eu quero ter de volta o meu lugar Diretamente do céu pra você, viu? Filho, essas coisas eu te digo pra quem não peguei Abri um novo e vivo o caminho Pode acessar, ninguém tira a vida de mim Mas eu me entreguei por ti E eu fiz só pra ter você perto de mim Meu filho, o pecado está te envolvendo Sei que é difícil largar tudo, eu te entendo Mas você precisa se entregar de novo E uma nova história pra você eu tenho E de pouco a pouco você vai me esquecendo Mas eu não te esqueço, vem pra mim, vem correndo Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho Eu todavia não te esquecerei Te amo Filho, eu vim falar com você Filho, essas coisas eu te digo pra quem não peguei Se tu peca, sou teu advogado e não te deixarei Sou Jesus, teu amigo e eu nunca te abandonarei Eu me entreguei como cordeiro pra te libertar Abri um novo e vivo o caminho Pode acessar, ninguém tira a vida de mim Mas eu me entreguei por ti E eu fiz só pra ter você perto de mim Meu filho, o pecado está te envolvendo Sei que é difícil largar tudo, eu te entendo Mas você precisa se entregar de novo E uma nova história pra você eu tenho E de pouco a pouco você vai me esquecendo Mas eu não te esqueço, vem pra mim, vem correndo Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho Eu todavia não te esquecerei E de pouco a pouco você vai me esquecendo Mas eu não te esqueço, vem pra mim, vem correndo Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho Eu todavia não me esquecerei Te amo Te amo Te amo Te amo Filho, eu vim falar com você Filho, eu vim, filho, eu vim Filho, eu vim falar com você Filho, eu vim, filho, eu vim Filho, eu vim falar com você Filho, eu vim falar com você